Pé de pato! Pé de pato na muda! São dois pé de pato, ou seja, são duas pessoas ao mesmo tempo, cada uma de um lado. Ainda bem que você tem duas nádegas, né? Faz ventinho, cara, é horrível! Desgraçado meu! Vocês deram na perna! Mostra a marca! Vocês deram aqui, velho! Olha aqui! Piong, vê sua reação pro Yuz, vai! Oxe, que p*** é essa aqui, mano? Ah, mano, para! Prazer, tudo bom? Tudo bem, como você tá? É uma honra, tudo bom? Vou tomar chicotada de anão, vai se f***, mano! Corredor polonês de anão! Você vai passar no meio e ele só vai se bater um pouquinho! Não, vou jogar cadeira, mano! Não, sério, parou! Então o Piong vai passar lá, vai! Nossa! Hoje você não vai pular, a corda vai estourar você! Que você vai pôr em seu corpo e a gente vai puxar e ela vai estourar em você! Se você conseguir na mesma esquelingada derrubar a lapela, você é um gênio, cara! Vai, vai, vai! Puxa que lingente, vai! Vai, vai, vai! Vai mais! Você continua, continua! Vai, vai, vai! Doeu nada! Não, dá uma olhada, mano! Meu Deus! Estevus, minhocas! Você vai pegar minhocas desse balde! Você vai jogar um quilo de minhoca nessa balde! Vai, põe a boca aí, mano! Se terra fizesse malde, eu não morava nela, velho! Tô caindo, desculpa, desculpa! Eu fui embora desse programa! Esse programa, tá um absurdo! Um na boia, né? Não é você! Não! Vai fazer! Isso foi aí, testado? Pode fazer em casa! Pessoal, faz em casa! Isso é muito divertido! Não, aí vai ter nota de repúdio dos borracheiros, falando que não pode! Ministério da Saúde adverte! Homofobia é crime! Olha lá, tá rapidão, ó! Não vai ficar levantado! Sobe, sobe, sobe! Vai doer muito! Vai doer muito! Vai nada! De leve, de leve! Deveu! Deveu! Protegiu o olho com óculos, né? Exatamente! Ai, meu Deus do céu! Tá tudo bem aí? Meu coração disparou, mano! Car... velho! Esse cara tá doido mesmo! De verdade, meu! Achei que era brincadeira! Que isso! É um sim, caralho! Ele tá com muito medo! Cê é louco? Aí bota o bolinho aqui e vai lá! Aí! É isso aí mesmo! A hora que cê falar, já, mano! Segura aí, mulher! Nossa, meu irmão! Tira a mão daí, rapá! Tira a mão daí, rapá! Não, meu irmão! Nossa! Pelo bem do entretenimento! Meira na cara! Duça! Ai, mano! Nossa, mano! É radicora o bagulho! Vai finalizar, ó! Não, moleque! Parou, parou! Três, dois, um... Opa, o bônus? Eu sou hardcore, hein, né, mano? Parece um difunto. Você morreu? Vai, Fernão. Tem garra, velho. Tem não. Vai fugir, vai fugir. Tira a venda, tira a venda. É não, é capivara. É capivara filhote. Caralho, mano. Tô na cara, ó ratada na cara, tô sendo humilhado. Caralho. É o tamanho desse, é um cachorro isso aqui? Esse programa tá um absurdo. Caralho, armado, caralho, armado. Que tem força em terra. Ai, ai, ai. Do seu lado direito. Não, não, não. Não calou na boca, não. Põe um rabinho na boca. Põe um rabinho na boca. Põe um rabinho na boca. Aê. Pra parar de lamber os outros. Vai, 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 vai. Não, não. Pera aí, pare aí, pare aí. Não se mexe, cara. Não se mexe, velho. Não se mexe, velho. Não se mexe, velho. Não morre, não morre. Não se mexe, velho. Não se mexe, velho. Não se mexe, velho. Já tá na água. Vai se morrer. Não se mexe, não se mexe. Eu sei que tá em cima. Sai, sai, sai. Sai, sai. Eita, aqui. Mais uma, então. Mostra pra ele a mordida que você tomou. Ai. Olha aqui, ó. Ele não tinha atacado. Ó o pé, o pé, o pé. Para, para o pé, para o pé. Sacanei, pô. Sacanei, pô. Ó, tá mordendo, ó. Ai, vai morder, vai. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Tira essa aqui. Tira essa aqui. Tira essa aqui. Tira essa aqui.